Os porcos, frequentemente vistos como animais dóceis e sociáveis, podem apresentar comportamentos agressivos, especialmente quando se sentem ameaçados. Esses animais têm o instinto natural de proteger suas áreas de descanso e alimentação, e isso pode resultar em ataques a outros animais que se aproximem de seus chiqueiros. Os porcos domésticos, que variam em tamanho e raça, podem ser surpreendentemente poderosos. Quando provocados ou em situações de estresse, como a presença de estranhos ou outros animais, eles podem se tornar agressivos e usar sua força para intimidar ou atacar. Porcos possuem uma fome infinita, e isso pode incluir a ingestão de pequenos animais que entram em seu espaço, incluindo roedores e até cobras. E nesse caso, uma pessoa filmou um momento impressionante, após uma cobra na desperta, entrar em um chiqueiro cheio de porcos. Esse é um momento inacreditável, que um porco foi visto comendo uma cobra ainda viva, após ela entrar em seu chiqueiro. O porco é extremamente agressivo, e começa a morder a cobra de todas as formas. Outros porcos se aproximam, para tentar tirar um pedacinho também. Porém, o porco que havia atacado a cobra, inicialmente pegou ela, e saiu correndo para comer a cobra longe dos outros. Dessa vez, essa cobra deu um azar muito grande, ao passar perto desses porcos, achando que eles não iriam fazer nada. Mas acabou virando o lanchinho do suíno.